A editora Cartola apresenta Antologia Vikings O vilarejo de Lanzau Smiddles Conheça o trecho de uma história que comporá essa antologia A Escolha Que Os Deuses Não Fizeram De Alan Soares Pés descalços podem significar um perigo extra Caso o dono não presuma que o oponente vá considerá-los Um ponto vital Vali estava sem as botas no momento do ataque O que levou a Vid a apreciar aqueles dedos tortos e inchados O primeiro machado voou de sua mão em um rodopio lateral e descendente Atingindo transeiramente o pé esquerdo de Vali Os urros furiosos do viking transformaram-se na agonia da dor Quando ele desavou sobre um joelho e descobriu que seus deuses não estavam mais lá A árvore de pairou sobre ele tão rápido que Vali nem teve tempo de amaldiçoar o seu nome Gostou do conto? Apoie esse projeto em catarse.me Marra vilarejoviki Marra vilarejoviki